Bom, última pauta do 4x4, cumprindo as promessas de revelar a podridão do Twitter, na antiga administração, Elon Musk compartilhou uma série de publicações do jornalista Matt Taib. Em sua conta, no próprio Twitter, Taib vem revelando como a direção anterior da rede social acobertou o caso do laptop perdido de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden. As informações nesse computador poderiam comprometer a campanha do então candidato Joe Biden à presidência. O jornal New York Post publicou uma reportagem sobre o assunto e, por isso, teve sua conta oficial no Twitter bloqueada. E ontem, o New York Post tweetou sobre a interferência do Twitter nas últimas eleições brasileiras. O próprio Elon Musk já disse que a equipe do Twitter no Brasil teria sido parcial durante a campanha eleitoral no nosso país. Ele publicou o seguinte, Tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Se esses tweets estiverem corretos, é possível que a equipe do Twitter tenha dado preferência a candidatos da esquerda. Bom, Ana, para nós, é claro que aconteceu. É isso aí. Pode ter certeza. É, quase. A gente pode falar, Elon Musk, bem-vindo. Mas a gente levanta a plaquinha, a gente já sabia, né? Essa, não apenas a compra do Twitter pelo Elon Musk, mas essa thread, esse fio aí desse jornalista, está dando o que falar aqui, um pano para manga gigantesco. Eu vi a live que o Elon Musk, ou ouvi, aliás, a live do Elon Musk falando dos arquivos do Twitter. Ele prometeu abrir mais ontem, mas hoje ele voltou ao Twitter e disse, olha, é muita coisa, eu vou precisar de mais um dia para abrir mais pastas de arquivos. E, Lacombe, o que, na verdade, o Elon Musk tem feito pela liberdade, não só na América, mas no Ocidente, eu arrisco dizer que poucos homens nas últimas décadas fizeram, nos últimos 50, 60 anos fizeram. Porque o Elon Musk, que sempre votou com os democratas, por exemplo, no passado, ele se refere ali mais a um libertário, nos últimos dois anos ele disse que ele ia votar com os republicanos porque os democratas ele não reconhece mais. são pessoas e políticos que querem sufocar a liberdade de expressão, o debate intelectualmente honesto, a liberdade médica, por exemplo, ele disse que está muito preocupado, ele que tem muitos investimentos na área médica, na área científica, ele está preocupado com o cerceamento da liberdade na área científica. E a verdade é como a gente fala lá em Minas, Lacombe, é fogo morro acima e água morro abaixo. Uma hora ela aparece. Vários correspondentes internacionais no Brasil, quando nós falamos isso em 2020, eu, Constantino, outras pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, a interferência, o Twitter derrubou a conta do New York Post, nós fomos chamados, taxados de fake news, e lá vem mais uma teoria da conspiração. E olha aí, o Departamento de Justiça americano agora está atrás também, numa investigação sigilosa em relação a Hunter Biden, o filho do Joe Biden, e agora o Elon Musk está desvendando todos os mistérios e mostrando como o Twitter, que seria a nova praça, onde todo mundo poderia colocar ali suas ideias, como ele vem trabalhando junto com as Big Pharma, com os próprios democratas nos últimos dois anos, exatamente para sufocar a liberdade de expressão. Agora é aguardar o que ele pode revelar sobre algum ponto da eleição brasileira, que nós, na verdade, já desconfiávamos. Para fechar, para jogar para o consta, a Casa Branca, esses dias, a porta-voz, ela foi questionada se a Casa Branca estaria de olho no Twitter, porque o Elon Musk estaria promovendo uma perigosa liberdade de expressão. E ela disse que sim, que a Casa Branca estaria de olho no Twitter. Pois bem, agora em relação às manifestações na China, perguntaram também se eles estariam de olho nas manifestações da China, já que as manifestações também envolvem o nome da Apple, o nome americano, e a resposta foi não, as manifestações da China é um direito de todo mundo de simplesmente dizer o que pensa e a Apple que tem que decidir isso. E aí a repórter perguntou assim, mas espera aí, vocês vão ficar de olho no Twitter, mas não de olho na Apple lá na China? Ou seja, a compra do Twitter pelo Elon Musk e a promoção da verdadeira liberdade de expressão tem deixado de cabelo em pé os democratas aqui nos Estados Unidos, exatamente porque eles não querem liberdade de expressão. A verdade incomoda, não as fake news, mas a verdade. E Constantino, para trazer de novo aqui a nossa velha imprensa, aquela imprensa velha e velhaca, tradicional, antiga, manchete do jornal O Globo de ontem, não sei se você viu. Sob Musk, aumento do discurso de ódio no Twitter é sem precedentes, mostra levantamento. No caso não foi dizem especialistas, mostra levantamento. Mas é porque esse é o truque, para resumir o que a Ana Paula disse. A mídia perdeu sua hegemonia da narrativa com a de vendas das redes sociais, as praças públicas da era moderna. Aí eles tentam se organizar, fazer a patotinha, criar agência de checagem, essa palhaçada da era moderna, e pressionar as plataformas. E tentando criar ali também o mesmo ambiente de controle, para ter a velha hegemonia de volta. E para fazer isso com uma aura de legitimidade, eles usam esse manto de que estão combatendo fake news e discurso de ódio. Então é a mesma história, para salvar a democracia da ameaça que eles inventaram, eles criaram a democracia sem povo, a democracia de gabinete. E na imprensa é a mesma coisa, para preservar a liberdade de expressão, leia-se, todo mundo tem que pensar igual a essa patotinha, a esse clubinho, a gente vai começar a censurar para preservar a liberdade de expressão. Então é disso que se trata, é um truque muito chinfrim, muito mequetrefe. Agora veja, o grave nessa história toda, porque tem um discurso meio libertário, o próprio Elon Musk se identifica assim, um libertário absolutista no que diz respeito à liberdade de expressão. A questão é a seguinte, são empresas privadas, então criam as próprias regras. Mas não é bem assim, a gente já debateu isso antes. São plataformas, e como tal, elas são reguladas de uma forma diferente de um publisher, do New York Times, ou do Austin Post, ou da CNN. Então, ali é preciso preservar o máximo possível, sim, de liberdade de expressão, e o critério do Elon Musk parece fazer sentido. Não está agredindo as leis, não está cometendo um crime naquela região, está tudo certo. Daí o esforço deles de criarem as leis agora, a legislação da distopia que eles querem, para poder censurar. Vamos lembrar que o Brasil quase foi nessa direção, com o relator da PEC, que era o comunista Orlando Silva. Imagino que ele não ia sair dali. Então, é nesse PEC, tá? E a coisa da maior gravidade, Lacombe, é a pressão da Casa Branca, e a simbiose com os funcionários do Twitter. Aí é que começa a morar o perigo maior. Porque uma coisa é o Twitter ter o viés dele, que a gente sabe que é real e todo mundo sabe. Outra coisa são os democratas pressionando o Twitter para começar a tirar a conta A, B e C. Aí é a cadeia primeira emenda. Então, é tudo muito grave o que está acontecendo, e por trás disso existe esse afã que eles têm de controlar, censurar, impedir o livre debate.